Na Bruma Leve das Paixões Tu Vens Chegando Pra Brincar No Meu Quintal No Teu Cavalo Peito No Cabelo Ao Vento E O Sol Guarando Nossas Roupas No Varal Tu Vens, Tu Vens Eu Já Escuto Os Teus Sinais Tu Vens, Tu Vens Eu Já Escuto Os Teus Sinais A Voz Do Anjo Sussurrou No Meu Ouvido Eu Não Duvido Já Escuto Os Teus Sinais Que Tu Virias Numa Manhã De Domingo Eu Te Anuncio Nos Sinos Das Catedrais Tu Vens, Tu Vens Eu Já Escuto Os Teus Sinais Tu Vens, Tu Vens Eu Já Escuto Os Teus Sinais Tu Vens, Tu Vens Eu Já Escuto Os Teus Sinais Tu Vens, Tu Vens Eu Já Escuto Os Teus Sinais A Voz Do Anjo Sussurrou No Meu Ouvido Eu Não Duvido Já Escuto Os Teus Sinais Tu Vens, Tu Vens Que Tu Virias Numa Manhã De Domingo Eu Te Anuncio Nos Sinos Das Catedrais Tu Vens, Tu Vens Eu Já Escuto Os Teus Sinais Tu Vens, Tu Vens Eu Já Escuto Os Teus Sinais Tu Vens, Tu Vens Eu Já Escuto Os Teus Sinais Tu Vens, Tu Vens Eu Já Escuto Os Teus Sinais 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 Obrigado.